E na Arábia elas querem sentar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar Ele é o camisa 10, hoje ele vai te acertar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar De quanto tu toma botada forte? Aqui na Arábia tu vai sentar Sobe o tricolor e a rua da mina, pra sentar pra tropa do Neymar De quanto tu toma botada forte? Aqui na Arábia tu vai sentar Sobe o tricolor e a rua da mina, pra sentar pra tropa do Neymar De quanto tu toma botada forte? Aqui na Arábia tu vai sentar De quanto tu toma botada forte? Aqui na Arábia tu vai sentar Tá que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar E a taxa de sessão da cheia do socorro Máquina de fazer sucesso na internet, né? E na Arábia elas querem sentar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar Ele é o camisa 10, hoje ele vai te acertar Ele é o camisa 10, hoje ele vai te acertar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar De quatro tu toma botada forte, aqui na Arábia tu vai sentar Sobe o tricolor e a rua da mina, pra sentar pra tropa do Neymar De quatro tu toma botada forte, aqui na Arábia tu vai sentar Sobe o tricolor e a rua da mina, pra sentar pra tropa do Neymar De quatro tu toma botada forte, aqui na Arábia tu vai sentar De quatro tu toma botada forte, aqui na Arábia tu vai sentar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar Puta que pariu, tu quer dar pra tropa do Neymar